Agô, eu sou o Alabê Caio de Xangô, projeto Kizomba e Estúdio AXA Records, registrando nossa história e a nossa musicalidade. Eu, eu, assar! Ossanha, perebi, eu, eu, uruco, bailó. 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 Ossanha, perebi, eu, uruco, bailó. Ossanha, eu, eu, uruco, bailó. Ossanha, eu, eu, uruco, bailó. Ossanha, perebi, 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 eu, uruco, bailó. Eu, eu, Itapô, Itapô, sem aboliçô Você é a lua, Jequinha, 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 Lua, Jequinha em Lua, Jequinha, 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 Lua, Arapeco, 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 Arapeco Açoe nila babá 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 Música Música Música